Para mim é um motivo de enorme alegria, ao fim de 31 anos, regressar ao clube que me viu crescer, que me formou, onde o meu pai era diretor, onde a minha família toda jogou e onde está, neste caso, o meu filho também a jogar no Xênias Baleibola da Académica de Espinho. Sinto-me em casa, vejo as pessoas, minhas amigas, pessoas da minha infância, pessoas com quem eu convivi e que me ajudaram muito na minha carreira, a estarem presentes, motivadas e animadas para podermos, em conjunto, fazer um projeto importante para a Académica de Espinho, para a cidade e para o voleibol português. Estou com uma vontade e com um desejo de que as coisas corram muito bem, porque continuo a ter ambição, venho não para acabar a minha carreira, mas para dar muito da minha experiência que fui adquirindo ao longo destes anos todos. Por isso sou mais um, como toda a gente me conhece, sabe que tenho bastante dinâmica, gosto de trabalhar em grupo e acho que todos juntos vamos fazer a Académica de Espinho, novamente um clube grande do voleibol português, independentemente da divisão onde estiver. O meu desejo é poder ajudar e que todos juntos sejamos mais fortes e que consigamos encher este pavilhão arquiteto Jerónimo Reis. Por isso, muito obrigado também por estar aqui, um clube que me diz muito e estou com as baterias completamente carregadas para fazer uma época de sucesso. O Miguel, quando saiu há 31 anos, eu era diretor de voleibol e tínhamos acabado uma época fantástica, fomos campeões nacionais. Entretanto, o Miguel saiu da Académica e fez uma carreira impressionante, que toda a gente conhece. É de longe o maior jogador de voleibol de todos os tempos em Portugal. E ao fim de 31 anos, ver o Miguel a regressar é para mim pessoalmente um prazer enorme, é para o clube também um desejo já muito antigo e, portanto, acho que está aqui um casamento perfeito, porque eu sei que o Miguel também tinha vontade um dia de regressar. O Miguel também sabe que a Académica de Espinho, há muito tempo que andávamos a conversar e um dia ele ia regressar à Académica e neste momento estamos a consumar e a sábado. O Miguel já assinou e estamos à espera de encontrar uma dinâmica ao nível daquilo que o Miguel nos habituou e, portanto, estamos cheios de expectativas para esta próxima época e para as próximas épocas. Estás cao, é isso?